No Vale do Aço, em Ipatinga, outra criança, só que quatro anos mais nova, foi atingida em uma das pernas por um disparo de arma de fogo. Segundo a Polícia Militar, foi no bairro Nova Esperança, em uma troca de tiros entre três criminosos. A menina de cinco anos estava dentro de casa, onde foi atingida. Ela foi socorrida pelo SAMU e encaminhada ao Hospital Márcio Cunha, em Ipatinga, onde recebeu atendimento médico. A Polícia Militar apura as circunstâncias desse tiroteio e trabalha para identificar e prender os responsáveis.